oi beleza meu povo tudo bem com vocês então hoje chegou a vez o 26 galera esse aqui é o 26 eu já falo para vocês ativar o sininho das notificações aí se inscrever no canal da aquele likezão para a gente vamos lá vamos falar sobre o 26 então galera é um café que a gente está vendo agora até assustada volume de café que se encontra a gente não conhece então não trabalhei com ele mas não tenho muita visão dele então a gente vai acompanhando ele esse mês mês que vem né janeiro fevereiro e na panha vamos perguntar para ver quantos sacos deu quantos sacos gastou com a saca essas coisas que a gente quer fazer para ajudar vocês que a gente puder fazer para ajudar que a gente vai ajudar a deixa eu tenho que mostrar meu rosto gente porque o filme exige entendeu a pessoa que está apresentando tudo certo que apresente se identifique se identifica mensagem aí para mim então estou me identificando sou Beto branqueado pra ver e aí eu tenho que ter um rapaz que tem ele na borda dele falou que ele pesa bem para caramba olha aí então olhando assim é resistente com a chunilha a praga inseto a cigarrinha e a gatinha ele é resistente diz aí e a gente vai estar acompanhando e passando passo a passo para vocês eu realmente tô fascinado com o que eu tô vendo aqui esse ano e a benção do senhor jesus tem um pé lá atrás também vocês podem ver também ele vamos ver como é que vai ficar o janeiro acompanhar ele em janeiro muito bom café muito bom é isso aí galera a gente vai estar sempre mostrando vídeo novos para vocês sobre café tudo isso espero que vocês gostarem desse vídeo mais um clone setor 26 entendeu estamos juntos se inscreve aí dá aquele like se inscreve ativa o sininho então calorão é pesado galera vida de diarrete aqui na roça é sofrida eu só penso que é fácil mas não aqui é água pode torcer olha a mão tá puxado mas se inscreve no nosso canal aí dá um joinha comenta que eu não tenho uma pergunta faz essa pergunta pode fazer e pede se você tem dúvida algum clone pede que a gente fala meu muito obrigado e até a próxima e aí